Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E vamos para mais um resumo da série Reis. Mas antes de darmos continuidade, você sabia que o Telegram é uma grande ferramenta para divulgar os seus trabalhos? Nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo, existe milhões de pessoas acessando o Telegram para consumir conteúdos. Mas o que eu quero lhe dizer é que agora, você também pode ter um grupo com milhares de membros dentro do Telegram para divulgar os seus trabalhos. Funciona assim. Entrando pelo link que está na descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado para um WhatsApp, onde você pode contratar o serviço para estar adicionando membros ativos e verdadeiros em seus grupos, por um preço que você não vai acreditar de tão barato que é. Pode confiar, pois eu mesma já fiz esse serviço e é garantido. O link está na descrição desse vídeo. Então vamos lá, mas lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal ativando as notificações para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe. Davi vence os filisteus e retorna com a vitória e é aclamado pelo povo, deixando o rei Saul ainda mais furioso com o gido de Deus. Saul resolve premiar Davi para esconder qualquer suspeita de que ele está tramando contra o arpista. E então Saul chama Davi e diz, Estou pronto para lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Mas antes, sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor. Mas tudo isso é apenas mais um plano de tramar contra a vida de Davi. Pois Saul pensou, em vez de matá-lo eu mesmo, vou enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul, Quem sou eu e quem é minha família em Israel para que eu me torne genro do rei? Mikal fica indignada só de pensar em perder o seu grande amor para sua irmã mais velha. Merabe fica chocada com a atitude de seu pai, pois ela já ama outro rapaz e não tem nenhum interesse em Davi. Mas quando chega o tempo de Saul da sua filha Merabe em casamento a Davi, ele o engana e dá em casamento a Abriel, um homem de meu lado. Então, amados, vamos ficando por aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações para receber mais vídeos aqui do nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!